não está nas nossas mãos nos tornar santos, porque a gente sabe que é Deus que nos torna santos, mas Ele quer, Ele quer me e ti nos tornar santos, não está nas nossas mãos, agora está nas nossas mãos uma coisa, preste atenção, há algo que está só nas nossas mãos, desejar a santidade, a isso está, desejar a santidade, desejar, desejar a santidade porque deseja Deus, e a santidade é a única maneira de me unir a Deus, desejar com todas as forças do coração, com todas as forças da alma, escolher a santidade, significa anelar, desejar com todas as fibras do coração, que Deus opere essa obra na nossa vida, faça aquilo que nós não podemos fazer pelas nossas forças e que Ele quer, e que eu preciso deixar que Ele faça, nos faça santos, quem deseja a santidade aqui diga eu, não deu para acreditar, Santo Agostinho diz, quando o desejo é fraco, o fruto é inexistente, é pequeno, é pouco, ou nada, quando o desejo é forte, a obra de Deus é grande, o desejo da santidade, vai imprimir no nossa alma e no nosso coração, a obra divina, sim, Ele vai mexer em muita coisa, vai, sim, muita coisa vai mudar na nossa vida, precisa, coisa que nós não temos forças para mudar por nós mesmos, mas isso é ação divina, Ele vai fazer, a mim cabe o quê? O que é que nos cabe? O quê? Nos cabe o quê? Desejar, desejar com todas as forças da alma, do coração, desejar.